Música Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Nossa, agora você bateu o vestibular agora, peraí. Por que? É, como que a mãe dele morreu de câncer? Como que é? Granada! Aí é dois, hein, tá virando. Só dois. Granada! Música Puxa lá o tio, mano. Puxa lá, puxa lá, puxa lá. Música Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Puxa o cordaço no TS. 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 Ah mano, puxou. Corredor, parredor, parredor. partredor puxou. Danada! Corredor. perso no TS. oh! Oh, médium, médium, médium. Estou na árvore. Boa, lixeira. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Não cavaram essa caixa. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Bora lá. Vamos avançar um pouquinho na 2 aqui. Lançando o granada. Já passou o parque. Lançando o granada. Modada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Boa caverão. Descendo os locais de instalação da bomba. Boa caverão, moleque. Passou, atropelou. Início da rodada. Ah, corredor aí, mano. Tem nem corredor marcando. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí, não sou a frente de guardaço. Tem um exame, né? Bomba, 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 bomba. É lá no fundo da grade que tem um também, oh, Hadiths. Passou a reta lá no container, mahal. Não, 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 não. Aí mesmo. Mais um aí, restando já. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Tô procurando carne. Defendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Ah, olha onde eu tô marcando. Vou de tapete. Olha onde eu tô marcando é suave de matar, tá ligado? Olha que ele é na peixe, pelo amor de Deus. Olha que ele era um tiro. Ah, não era esse tiro lagado, que vai ter poder. Nossa, morri já! Derrita lá no fundo, Caveira. Lá no fundo. Onde estou do seu lado aí, boa, hal. Taí, o medico. Me resta lá no fundo, caralho. Não, não, Caveira. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada, bomba adquirida. Ó, tem árvore. Lançando granada! Lançando granada! Ah, lixinha, lixinha. Vai vir no meu corpo aqui, ó. Lançando granada! Ainda é um ladinho, sai, ó. Pede sair. Lixinha de casa abaixo. Boa! Rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba. Início da rodada, bomba adquirida. Lançando granada! Lançando granada! Tá, velho, tem bomba. Tá no fundo. Tem bomba. Ah, o Radiz tá na ponte aí, né Radiz? Calma, cara. Tô vendo que tinha alguém passando ali. Ah, ninguém me encosta não. Tô com o controle ruxando a gente. Grade. Boa! 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 Ó, aqui é Jay, aqui ó. Boa! Tem Clay, tem Clay, tem Clay. Tem Clay, tem Clay. Segura aí. Segura o Hez. Vai rezar, vai tomar. Tá perto da grade. Vai dar uma volta pra ele. Tá restando a esquerda aí, ó. Descemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Eles vão de dois fuzes agora, hein. Prepare a bomba. Ô, Radiz. É... Foca lá no fundo, lá você. Início da rodada. Bomba adquirida. Granada! Deixa uma Clay... Ô, Cordaço. Deixa uma Clay no... Na caixa aqui. Mauro, comigo aqui ó. Comigo aqui ó. Tem um aqui ó. Na esquerda. Ele correu graças. Passando granada! Dá pra me ressar. Eu preciso de um médico aqui! Você vai ficar bem. Aguenta firme. Mano, ele tá lá na rua. Olha que velho. Tem dois fuzes comigo aqui, mano. Ai, aqui, ai, aqui. Preciso de um médico. Ok. Entendido. Peraí. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Tava corredor, Mauro? Tava, tô. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Bomba adquirida. Granada! Granada! É, bateu no cunho. Tem três no cunho, três no cunho. Granada! É, tem um aqui. Bomba derrubada. Bomba. Peguei. Fuzileiro no cunho. Fuzileiro abriu em mim aqui ó. Boa! Ah, subete a hill e está abaixo, mano. Vai subir hill. Subete hill. Passou a árvore. vai pela grade, vai pela grade mesmo ô, bomba perdemos na rodada, o inimigo eliminou nossa equipe cara, tampou, tirou um baço mesmo na cara ali na arma, bomba nade, na arma na frente do plant ali início da rodada, bomba adquirida eu vou, nossa, eu vou te dar uma torta o cordaça, o cordaça abre, é, a arma, tapete a arma ação do granada ação do granada valeu, valeu mesmo cara rodada bem sucedida, equipe inimigo eliminada vira, defenda os locais de instalação da bomba eu marque o selo sozinho lá inicio da rodada marca alguém em três caixas, que pode ir pro rio aí eu passo pra cá e vou em três caixas é dois, subiu pra dois subiu pra dois subiu pra dois com certeza é dois subiu pra dois subiu os três pra dois opção tá na caixinha não pode, não pode boa, mal tá na caixinha médico aí me resta no gang aqui me resta aqui vem todo mundo pra cá, oh, Radice segue o time, segue o time O corpo ta lá mano Tem resto ai Nós passamos em cima dele Aguenta ai, você vai ficar bem Esse cara ta escondido e nós não vimos ele Equipe inimiga eliminada, missão cumprida Descendo os locais de instalação da bomba Inicio da rodada Cheguei forte Nossa velho, que mentira, resta no rio ai Resta no rio, corre, corre A resta na base desse Boa Ta na ponte não Resta no rio Resta no rio Resta no rio Vem Aqui ó, comigo aqui ó Ta lá no fundo Rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada Descendo os locais de instalação da bomba Descendo os locais de instalação da bomba Inicio da rodada Tem as três caixas que eu to ouvindo Bom Bomba plantada E eu na grade Sniper Dentro do bomba E eu na grade Vai Vai Tica Vai Tica Vai Tica Vai Tica Vai Tica Rodada perdida, o inimigo eliminou nossa equipe Descendo os locais de instalação da bomba Da puta Inicio da rodada Onde? 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 Quinta Onde? Quinta Onde? Onde? Quinta 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 Eu estava no mato É Nossa tava Descendo os locais de instalação da bomba Babaca ele Início da rodada Ah, x1 com o que aí, pei? De fundo? Tem um médico aqui Três caixas, mano Três caixas o médico aí, ó Vai, três caixas Ponte aí, ponte, ponte Vai restar na cave, dá pra me restar Vai manter a bomba aí, ó Ah, vai entrar na dois, velho Passou três pra árvore na dois Só um arranhão, deixa comigo Pra baixo Pronto Fica da baixo, hein Lançando granada Tem que asar baixo Descimente Ponte aqui Tô aqui Tô com a tua vida Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida Todo mundo ganhando Ela tava quase uma facada, não ia Ouviu barulho de faca Início da rodada Bomba de guerina Avançado Na esquerda Lançando Tem heavy Dentro do bomba Deixa eu te ajudar, espera aí Eu mesmo, cara Isso Isso Deve ter que subir na rua Equipe inimiga eliminada Rodada bem sucedida Pertado Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Tô com dois inimigos não perdendo Início da rodada Bomba decirida Fugida de boa ainda, velho Fulping User left-wing Arbore Lançando o guardado Ai, dai Ai, pegou aqui no hill, hill Vai restar Vai subir a entrada hill, guardado Lançando o guardado Ah, varado, velho Vamos, Raul Dá a volta e me resta Vai pelo buraco e me resta Não, ai, por ai Bomba adquirida Você vai ficar bem, aguenta firme Ele ta em cima de 3 caixas, parece Costa, Marral, Costa Vamo, vamo Boa Carai Boa o guardaço Carrega Ah, ele ta no baixo E Fala caveirão Smokai, smokai Bomba derrubada Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada É, velho Cheché 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 Ta direi daquele Coca, velho A scout A scout dele tem skip que é de enfeite, tá ligado Ela não serve para nada Bullseye